Arquibancada Tricolor O público está razoável Como vocês podem ver Aqui a bancada um pouco mais cheia Os ingressos baratos São Paulo tentou manter os ingressos mais baratos Para esses jogos Espero que sempre mantenha esses jogos Com os ingressos mais baratos Porque o torcedor vem Aumentar ingressos, R$50 O torcedor já não vem para cá porque é longe Falam que é longe Com ingresso a R$20, R$10, o torcedor vem Então eu espero você Faz o seu post aí no comentário Comenta aí com a gente Será que o São Paulo vence hoje? Vamos acompanhar aí São Paulo e Santo Andrã Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí pessoal, voltei 2 a 0 Final de primeiro tempo São Paulo manteve um bom jogo Eu espero que mantenha agora o segundo tempo Espero que faça mais dois gols ou três Que não tirem esses jogos de 2 a 2 Contra o Mirasol Contra o Novo Horizontino Que nós tivemos Tivemos uns 2 a 0 Depois o time largou E deixou a desejar Eu espero que hoje Não aconteça de novo Vou pegar alguns depoimentos dos torcedores Para ver o que ele está achando agora Fala pessoal da Arquibancada Tricolor Eu estou aqui com o Carlos E aí Carlos, tudo bom? Tudo bem Vim curtir o jogo hoje aqui no Morumbi Vim do interior de São Paulo Para aproveitar a tarde aqui de domingo São Paulo dominando as ações 2 a 0 primeiro tempo Está valendo Espero que mantenha esse 2 a 0 Eu faça mais, né? Vamos ampliar, com certeza Com certeza Tirar essa zica de Novo Horizontino E Mirasol, né? Deus me livre Não, para, né? Você tem que cidade, Carlos? Em Dayatuba, região de Campinas Olha que legal Muito legal Vim até para cá Curtiu o joguinho E depois já vai embora Tranquilo Vamos dar uma volta na cidade Comer alguma coisa por aqui E depois a gente vai embora Legal Gostou do primeiro tempo? Gostei bastante O time dominou O Santo André até viu uma chance ou outra Mas dominamos as ações E fizemos 2 Isso está valendo Opa, com certeza Obrigada, viu, Carlos? Valeu, pessoal Bom dia para nós Um abraço Fala pessoal da Arquibancada Tricolor Está aqui com o meu amigo Lucas E aí, Lucas? E aí, pessoal da Arquibancada Tricolor Prestigeando aqui mais uma vez O jogo do São Paulo Vamos vencendo aqui por 2 a 0 Espero que continue assim O time está jogando bem O Lucas veio comigo no jogo E ele está tranquilo Tem gente que fala Quantos ingressos foram vendidos? Mas não tem essa O Lucas está sempre aqui, né, Lucas? É isso aí Todo jogo a gente tem que estar aqui Tem que estar apoiando Independente se o Morumbi está cheio Vazio A gente está aqui Perfeito Lucas, você gostou do que o Rogério fez? Mescluou o time hoje? Não, eu gostei Eu acho importante O São Paulo tem duas pedreiras aí pela frente Tem um jogo mata-mata Tem um clássico Eu acho que tem que dar, assim, oportunidade para os outros jogadores Quarta-feira, né? Jogo desafio É, quarta-feira é um jogo complicado É um jogo chatinho É, não dá para vacilar Eu acho que o Rogério acertou sim E ele vem acertando Ao meu ver O time está se encaixando Creio eu que quarta-feira seja tão difícil quanto sábado Com certeza, com certeza Eu acho que sábado, né? A gente acha que sábado é um pouco mais complicado Por ser um clássico, enfim Mas jogo eliminatório não pode vacilar Com certeza Vamos ganhar, Lucas Vamos, com certeza Vamos sim Obrigada, que bancada Valeu Fala pessoal do Arquibancara Tricolor Olha só Final de jogo São Paulo 4 Santandré 1 Que jogo Eu achei que ia ter 2x2 de novo Quando o Santandré fez 1 Já estava com medo Mas graças a Deus São Paulo revirou aí Não manteve aquele time morto Que estava com o Mirasol e com o Novo Horizontino E manteve o 4x1 Gol de Cícero Luiz Araújo Gilberto e Cueva Bolaço os quatro Teve um gol aí que foi meio assim, né? Estava até comentando o gol do Luiz Araújo Mas não acredito não Ele caiu e não foi proposital Foi uma caída normal Ele jutou e foi gol Não tem nada a ver Eu espero que você aí do Arquibancara Tricolor Comente aí Fale com a gente Agora que voltou os vídeos Muito obrigada a todos Valeu Semana que vem São Paulo e ABC Semana que vem agora Quarta-feira Sábado Palmeiras e São Paulo No Allianz Parque Não podemos entrar Mas vamos estar postando pra vocês No Facebook Obrigada Para vocês E aí Tchau